Olá amigos do programa Pirapê Mas em Ação, olá você que acompanha a nossa programação nas redes sociais, no Youtube, no Facebook, no WhatsApp, enfim, a gente agradece aí pelo seu carinho, você que acompanha sempre as nossas matérias. Olha, o programa Pirapê Mas em Ação toda a equipe esteve no último sábado, dia 14 de dezembro, na Ação Social Natalina, realizada aí pela enfermeira Rafaela, foi realizada ali a Ação Social Natalina, no sítio do nascimento ali no bairro Inês, isso mesmo, no bairro Inês, ali com toda a sociedade, com toda a criançada do bairro Inês, familiares, e a festa foi bonita, a festa foi muito boa. Olha, esteve presente a doutora Ana Paula Dentista, falando aí, explicando a forma correta das crianças, escovar os dentes, não só as crianças, mas sim como os papais, as mamães que estiveram presente nessa ação natalina. E também teve aí um delicioso café da manhã, foi oferecido aí a todos os participantes desta ação social. E claro, a presença dele para animar a criançada foi uma grande alegria, a presença do bom velhinho, a presença do Papai Noel, nessa ação social natalina, realizada pela enfermeira Rafaela. De antemão, a equipe do programa Pira Pema em Ação agradece de coração pelo convite de estar participando aí e presenciando essa linda ação. E você vai acompanhar agora, a partir de agora, aqui na nossa programação do Pira Pema em Ação, a ação social natalina. Dia 14, no último sábado, em Pira Pema, no bairro Inês. E a presença confirmada do Papai Noel. Vamos lá, vamos acompanhar a partir de agora. É com vocês aí. Quero também dar um Feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo. Muito obrigada a todos. Todo mundo tomou café de manhã, né? Então vamos falar um bom dia mais animado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ah, muito bem. Agora ficou bom. Agora o bom dia está animado. Glória a Deus. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, né, porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, né, porque todos aqui amanheceram vivos, todos estão com saúde, né, e isso aí a gente tem que agradecer a Deus, né, porque Ele que é o nome da nossa vida. Quero agradecer a enfermeira Rafaela, né, que fez o convite e nós estamos aqui para atender, né, o ferrite da enfermeira Rafaela, que muito tem contribuído, né, para a saúde do povo de Piratenas, e nós estamos aqui para dar nossa contribuição, para que vocês possam, é, a gente teve momentos, né, a gente conseguir dar umas palestras aqui, né, na sede, né, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, né, porque com certeza vai poder ajudar, né, quem tiver alguma dificuldade nesse momento na hora da aplicação do flúor, né, porque nós temos a técnica da exclamação. Os jovens aí que atenderam esse pedido, vocês estão de parabéns, e é para vocês que eu quero agora que vocês façam uma salva de palmas. Muito bem, vocês estão de parabéns por estar aqui, a importância, tá, da gente preservar os nossos dentes. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem, algumas pessoas ainda não sabem, tá, o que a falta de um dente pode provocar. E às vezes não é só provocar na boca, na cavidade oral, na nossa postura, na nossa coluna, porque vocês já viram, vocês já viram pessoas que tem problemas de reino de discos, né, já viram pessoas que têm problemas sérios e dores, lobais, dores nessa região. Então, assim, o que que acontece? As pessoas, tem muitas pessoas que sentem dores de cabeça crônica, né, então, como neologista, tá entendendo? Porque sentem dores de cabeça crônica, é, vamos lá. Todo mundo agora, eu queria que vocês fizessem assim, todo mundo agora fecha a boca, tá, fecha a boca e aperta assim, os dentes, aperta. Quando a gente aperta, o que que acontece? Aqui, ó, os dentes superiores e nós temos os inferiores, tá, nós temos, nos dentes anteriores, nós temos aqui os incisivos centrais, os incisivos laterais, canino, tá, esses aqui, eles têm a função de fazer o quê? Cortar o alimento, tudo bem? Passando pra cá, pra trás, a gente tem o primeiro pré-molar, aonde que o alimento, ele é triturado e aonde é que forma o bom alimentar? Os pré-molar e os molários. O alimento, a sua mordida comprometida. O que que vai acontecer? Primeiro, a informação que eu tenho, dá pra me dizer, mas, tudo bem, vou falar de queiro agora assim. Aí, o que que vai acontecer? Ó, você vai mastigar o alimento e a força, você vai fazer certinho aqui, ó, todos, porque todos os dentes estão presentes. Tudo bem? Vocês estão entendendo? A força pra cada dente, existe uma força pra cada dente desenvolver, a força correta. Só que a força correta só pode ser desenvolvida se eu tiver todos os dentes. Esse aqui vai trabalhar mais e esse aqui vai trabalhar mais, vocês estão entendendo? E aqui eu vou aplicar o dobro da força, a gengiva que às vezes inflama em cima e ela não dá condições pra nascer. Mas eu acho que o teu caso não pode ser só isso, pode ser, ela vai ficar sendo comprometida, ela vai ficar sendo impactada na hora da mastigação. Vocês entenderam até aqui? Entenderam? E vem cá, e isso aí, até onde que isso aí vai comprometer a nossa saúde? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o flu no momento que eu estiver com todos aqui, as crianças. Porque existem muitas informações, existem muitas informações pra gente dar e a gente não consegue dar numa manhã só, né? Até porque o tempo não permite isso. Então eu vou agora... Da forma que tem que escovar. Vamos lá, vamos começar. Gengiva vai ficar inflamada. Eu tô... Ó, muitos já sabem, tá? Eu tô aqui só dando uma dica rápida pra vocês lembrarem, que eu acho que muitos já sabem. Tá bom? O que vai acontecer? A gengiva vai ficar o quê? Pé. Ana. Eu pergunto, se o meu dente tiver escovado, bem escovado, tem risco de eu ter gengiva inflamada? Não, não tem. Então, o dente, qual é a dica? É manter o dente bem escovado. Se você não tiver o seu dente bem escovado, você não vai ter nem essa massinha, que chama placa bacteriana. Tá vendo? A massinha amarelinha. Que às vezes, aqui, é muito fácil localizar. Porque essa massinha aqui tá amarela, não tá? Mas, às vezes, não fica amarela assim, não. Às vezes, fica mesmo quase da cor do dente. Entendeu? E, com o passar do tempo, essa massinha vai ficando o quê? Essa massinha, quando ela tá assim, que se chama placa bacteriana, ela ainda é mole ou dura? Vamos lá? Ela é mole ou dura? Ela é mole. Muito bem. A massinha, eu consigo tirar com a escova ou não? Vem? Sim. Então, a massinha, enquanto tiver mole, ela se chama placa bacteriana. E eu consigo tirar com quem? Vou falar? Com a escova. Pártaro. Como é que é? Pártaro. O que que esse tártaro vai fazer? Esse tártaro vai destruir o osso. O que que o tártaro vai fazer? Vai destruir o osso. Porque ele vai invadir pela raiz. Todo mundo tá olhando aqui? Ó. Essa parte aqui, ó. Todo mundo tá olhando? Essa parte aqui. Que cor é essa aqui, gente? É marrom, né? Então, aqui. Vamos ver a diferença. Ó. Vamos ver a diferença desses dois aqui. Pode ser? Aqui, a gengiva está inflamada, não tá? Aqui não. Qual é o que tá com a gengiva inflamada? Qual é? É esse aqui ou esse? É esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui tá com a gengiva o quê? Inflamada. Mas, essa parte marrom, ela foi afetada? Não. Essa parte marrom, por que que destruiu? Porque ficou muito tempo lá o tártaro e não foi remover. Não foi removido. Tudo bem? E aqui, ó. A gengiva continua inflamada. E esse dente fica lá durante muito tempo e ela não é removida corretamente. O que vai acontecer com o dente? Ele vai ficar o quê? Ele vai furar? O que que é esse furo no dente? Ó, primeiro o dente tá saudável. Tá vendo aqui? O dente tá saudável? Tá, né? Depois, nós vamos o quê? Com o passar do tempo, vai acontecer o quê? Uma care. Aonde? Nós temos três partes aqui. Tem um esmalte. Vai aprofundar. Vai agravar. Então, esse furinho, ele vai agora atingir o quê? A dentina. Que é a dentina e essa partezinha amarela. Tá bom? Que é o meio, o miolinho, o miolo assim, intermediário. Uma camada intermediária. Quando afeta a dentina, aí é que começa uma dorzinha. Aquela dorzinha, sabe? Só que aquela dorzinha que vem, mas ela passa. Aí, eu vou fazer só uma brincadeirinha aqui. Vocês não vão... É só uma brincadeirinha. Graças a Deus. Passou, passou. Graças a Deus, eu não vou precisar. Ai, meu dentista. Entendeu? Aí, pensa que passou, não vai precisar mais. E por que passou? Só que a cari continua aqui. Passou, mas tá aqui a cari. Não mudou, não... Entendeu? Não aconteceu nada. Tá aqui ainda. Só que aí, ó, você passou, aí você achou que tá tudo bem. E aí, você vai ter que ir no dentista e encarar a situação. Tão entendendo? Então, gente, o que é mais simples? É prevenir ou esperar acontecer o pior? Prevenir. É prevenir. Agora... O meu nome mesmo? Seu Raí, vou responder a pergunta. Aí, depois que terminar os meninos, eu chamo os meninos, tá? Ó, atenção. Ó, atenção. Ó, vou fazer uma demonstração. Pra não ficar essa, é, é, ó, só faz dobrar o plástico. Não precisa tirar o plástico todo. Pode ser? Vamos lá. Quando terminar, vocês vão poder lavar a escova. Não pode tirar todo o excesso. Não pode ficar água na escova. E aí, depois, você puxa o saquinho e tá protegido. No saquinho mesmo vai ficar. Tá bom? E depois, você vai ter que ficar lavando a escova constantemente. E ela tem que estar bem sacudida pra não ficar com a unidade. Tá? Porque é o mercado... E aí, depois, você vai ter que ficar lavando a escova constantemente. Não pode engolir. Isso aí. Eu não posso engolir. Pronto. Estou muita sabendo. Tá? E na hora de cuspir, vai ter que esperar cuspir. Tá? Se você tiver muita cuspir... Tá entendendo? Ei, eu queria que... Depois, é o cendinho do lado esquerdo na parte de cima. Depois, é o cendinho do lado esquerdo na parte de baixo. Vamos fazer um pouquinho pra gente? Todo mundo. Eu vou seguir até... É, e todo mundo vai começar. Tá? A maioridade vai fazer o que é o movimento que eu falei, tá? Então, vamos lá. Começando pela parte de cima. No lado direito. Direito é esse aqui, ó. Bora. Todo mundo. Um, dois, três, e já. Dois. Todo mundo, ó. Olha, se sorrir, tem mais risco de engolir. Então, vamos ficar sério. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou do outro lado agora. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo agora. Todo mundo. Gente, olha. Se não fizer o movimento certo, não vai adiantar. Tá? E tem que ir até o movimento. Ó, e os maiores, os maiores, já vamos começar a fazer a parte de baixo. Vamos lá. Bora. Os maiores, já vamos fazer a parte de baixo. Bora. Um, dois, três. Vamos lá. Isso. Do lado direito. Do lado direito. E do lado esquerdo. E do lado esquerdo. Na boca agora. Pronto. Os menores, agora pode começar a parte de baixo. Do lado direito. Isso. Do lado direito. Primeiro do lado direito. E depois... A bolinha aqui. A bolinha, vamos lá. A bolinha. A bolinha. Do lado aqui, ó. Do lado. Bola de uma frente. Passa aqui agora. Bola de uma frente. Bola de um lado direito. Só que tem que passar pelo feminino, ó. Ó. Passa no meio e passa atrás, tá? Agora a carrozinha. Olhem pra cá. Vocês, maior. Ó, vamos lá. De baixo pra cima. Ó. Do lado direito, eu vou pegar assim, ó. Ó. Agora o sinólogo mesmo, ó. Bola de baixo pra cima. Pega uma frente. Aqui, ó. Ajuda a filha agora. Pega a menina e ajuda. Vai lá. Você tem que tirar a placa macerana lá perto da legenda. Você passa pela legenda, tá? Arrasa lá, ó. O outro que tem. Vai lá. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Agora o lado esquerdo, ó. De baixo pra cima. Pra frente pela bici. Ó. De baixo pra cima. De dentro pra lá. Vamos lá pra cá. De cima pra fora. Tá? Agora eu tô fazendo pra frente, ó. Ó. De cima pra baixo, ó. De cima pra baixo. De dentro pra fora. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Atenção. Vocês maiores. Ó. Tem que passar na gengiva, ó. Tem que passar na gengiva, ó. De cima pra cima pra baixo. De dentro pra fora, ó. Barrinha, ó. Viu aí? Vamos barrer agora na parte da frente. Viu? E, Rafael? Vamos fazer uma filha. Você tem uma filha? Marcação. Vamos fazer uma filha. Viu? Quem quer? Gente, olha. Ah, mãe. Eu quero fazer uma filha. Você tem uma filha? Tá cara? Será que eu vou fazer uma filha? Eu vou fazer uma filha. Deixa eu falar. Eu vou fazer uma filha. A filha. Toma demais, Tamara, hã? Opa! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Nós estamos hoje E aí E aí E aí E aí Quero agradecer E aí E aí E aí E aí E aí Nós realmente E aí 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 Aplicação dos dentes e aplicação de flúor. Qual a importância de uma palestra dessa sociedade? A importância no sentido de estar levando o público a uma reflexão a respeito da importância da manutenção dos dentes na boca para que a saúde geral venha a ser preservada, porque já existe realmente aquele ditado que diz que a saúde começa pela boca, porque sem dentes nós não conseguimos mastigar corretamente os alimentos e isso vai gerar um problema na saúde geral da população. E nós entendemos que essas atividades preventivas continuadas, elas vão garantir à população a preservação dos seus dentes. A gente agradece a sua participação, a sua colaboração aqui na Ação Social Natalina. Eu agradeço a todos, agradeço o convite da enfermeira Rafaela, que realmente tem se dedicado ao nosso município e agradeço a oportunidade à população pirapimense, entendendo que essa motivação terá um efeito positivo para a comunidade. Muito obrigada. Eu acho importantíssimo, primeiramente eu quero agradecer a atitude da enfermeira Rafaela, da nossa doutora Ana Paula. Então isso só tende a somar o conhecimento das pessoas que talvez não tenham conhecimento aprofundado, da importância que é a nossa saúde bucal, a importância que ela traz para todo o nosso organismo, todo o nosso ser. Então, só tende a crescer o conhecimento dessas pessoas para que elas possam cuidar dos dentes dos seus filhos, dos seus próprios dentes, entendeu? Que ela tem o conhecimento que uma perca de um dente traz uma perca irreparável para a nossa saúde. Então, estão de parabéns, né? E muito obrigada por eu estar aqui. Eu, como mãe, me preocupo com a saúde da minha filha. Então, desde a minha gestação que eu venho tendo essas palestras, né? Para mostrar a importância desse conhecimento, entendeu? Porque só tende a somar para a saúde de todos. Muito obrigada. Bom, Mico Raí Veras, eu acho muito importante estar trazendo esse tipo de conhecimento para a população perapemense, né? Que a gente não tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de palestra, né? Na comunidade. E eu acho de extrema importância trazer para a população, principalmente para as crianças, né? A importância da saúde bucal para as pessoas, tá? Para as crianças. Bom, é... Ah, é isso. Agradeço muito a Rafaela por estar fazendo essa ação, né? Vamos fazer muito mais também. Obrigada. Agradeço muito a Rafaela por estar fazendo essa ação.